É sem preconceito meu cumpadre, vamos balançar que o negócio é pesado É mordendo as perninhas danadas Eu quero ser o cachorrinho de madame pra viver acorrentado passeando na calçada Tomando banho e dormindo no sofá e ainda passando a língua nas pernas da empregada Eu quero ser o cachorrinho de madame pra viver acorrentado passeando na calçada Tomando banho e dormindo no sofá e ainda passando a língua nas pernas da empregada A empregada tem 2 metros de altura, muda de dó na jura, ela sabe provocar Me dá beijinho, me deixa na almofada, um dia nós se acaba fazendo amor ao sofá A empregada tem, tem, tem altura, muda de dó na jura, ela sabe provocar Me dá beijinho, me deixa na almofada, um dia nós se acaba fazendo amor ao sofá Uau, 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 eu quero ser seu pitbull, uau, 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 eu quero ser seu cachorrinho Uau, 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 um cachorrinho de madame pra viver acorrentado nesse pescocinho Uau, 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 eu quero ser seu pitbull, uau, 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 eu quero ser seu cachorrinho Uau, 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 um cachorrinho de madame pra viver acorrentado nesse colapé de seu pescocinho Uau, 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 eu quero ser seu pitbull, uau, 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 eu quero ser seu cachorrinho Uau, 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 um cachorrinho de madame pra viver acorrentado nesse colapé de seu pescocinho Uau, 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 eu quero ser seu pitbull, uau, eu quero ser seu cachorrinho Uau, 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 eu quero ser seu cachorrinho de madame pra viver acorrentado nesse colapé de seu pescocinho Eu quero ser o cachorrinho de madame, viveira correntado, passeando na calçada Tomando banho e dormindo no sofá, e ainda passando a língua nas pernas da empregada A empregada tem dois metros de altura, manda a dita na jura, ela sabe provocar Me dá beijinho, me deita na almofada, um dia nós se acaba fazendo amor no sofá A empregada tem altura, manda a dita na jura, ela sabe provocar Me dá beijinho, me deita na almofada, um dia nós se acaba fazendo amor no sofá Uau, 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 eu quero ser seu pitbull, uau, 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 eu quero ser seu cachorrinho Uau, 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 um cachorrinho de madame pra mim, deita no seu colo, aberto seu bispozinho Uau, 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 eu quero ser seu pitbull, uau, 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 eu quero ser seu cachorrinho Um cachorrinho de madame pra mim, deita no seu colo, aberto seu bispozinho Uau, 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 eu quero ser seu pitbull, uau, 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 eu quero ser seu cachorrinho Uau, 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 um cachorrinho de madame pra mim, deita no seu colo, aberto seu bispozinho Eu quero ser seu fichibu, eu quero ser seu cachorrinho Um cachorrinho de madame pra mim, doido no seu colo, aberto seu pescozinho É meu cumpadre, é bom ser cachorro de madame A gente lamba as pernas da empregada, os peitos Vai descer